Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar a vocês o meu presente de Natal adiantado Mas Duda você perdeu aquele desafio dos 300 reais ou nada e eu ganhei nada Eu não consegui aquele desafio, mas esse é o presente adiantado de Natal da minha avó A minha avó Tete e o meu avô Clecinho, um super beijo para vocês, eu amo muito A vovó Tete pediu se a mamãe fosse ao shopping para passar na loja de brinquedos E comprei esse brinquedo para Duda, porque ela já tinha rodado em alguns lugares e não tinha encontrado E a Duda procurando nos sites, falou para ela que queria esse brinquedo Mas estava esgotado Estava esgotado, aí eu fui no shopping com a Duda e encontramos esse brinquedo e compramos Só que esse brinquedo era para levar para a casa da vovó, para a vovó da Duda no Natal Aí a Duda mandou um recadinho para a vovó dela Vó, o presente já está aqui em casa Porque a vovó diz, tipo, eu quero abrir para poder brincar E a vovó dela, como faz tudo o que ela quer? E a vovó dela pode abrir o presente e brincar bastante E eu, uuuuh, yeah, yeah Mas antes eu tenho que mostrar esse momento para a galerinha E galerinha, eu já sei qual é o presente Porque fui eu que escolhi Mas vocês aí de casa não sabem Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal Porque tem vídeos todos os dias às 8 horas da noite Então amanhã você vai me encontrar aqui de novo às 8 horas da noite E ativando o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá Galerinha, desculpem o barulho do ar-condicionado Porque aqui no Rio de Janeiro tá muito calor E o eco Desculpem, galerinha Mas o vídeo vai ficar muito legal do mesmo jeito Então vamos logo começar a rasgar tudo Já rasguei Gente, como ele tem aqui Vocês abrem bonitinho Pela fita ou vocês abrem rasgando? Eu abro rasgando Vou deixar vocês curiosos Não acredito, Duda Esse presente enorme, quase do seu tamanho Você vai abrir atrás e não vai abrir na frente Porque a gente não sabe o que é Olha como a Duda é mal, galerinha Gente, é um Jump ball da Barbie Eu acho que a Duda não vai acertar Brincar nisso Olha, mamãe nova Olha, gente, como o som Que legal Que máximo Vamos abrir? Gente, vamos lá Calma, Eduardo Abre a caixa direito Eu tenho muito vontade Gente, estou muito ansiosa Eu não sabia que ele vinha com som Isso eu não sabia mesmo A gente viu na loja Mas a gente não viu o que tinha com som, né, mãe? É, não tinha visto isso não Será que tem bluetooth? E série limitada Nem todos vão vir com som Só alguns Que legal, Duda Você deu sorte Dei muito Ah, só alguns Tipo Pode ser vários É, alguns Isso Só alguns É, uma série limitada É Olha, gente Aí aqui está escrito Algumas coisinhas Né? Acho que você vai precisar de uma tesoura, hein? É, eu estou achando E aqui Olha, gente Eu acho que você não precisava abrir em cima não, Duda Você vai precisar de uma tesoura para tirar ele, né? É Vai lá pegar a tesoura que nós esquecemos de trazer Então Eu não achei a tesoura Então foi com uma faquinha mesmo Mas eu dei para a minha mãe Então se você não achou a tesoura cortar com faca Sempre dá para a sua mãe Ah, gente Ele é de bluetooth Ele é de somzinho Não sei se tem bluetooth Tem um som Vamos ver que ainda o que é Vai, tira, Duda Vamos lá Gente O que é isso? O que é isso? Ah, são as instruções Nossa, mas que instruções diferentes Mãe, que dois pauzinhos são esses daqui atrás? Não sei Tem que ler Vai lá, tira-me da caixa Instruções Ah, deve ser algum birrinho Guarda este gabarito Para eventuais consultas Acompanhe em dois pinos Sobre essa lente Em casa de perda ou dama Ah, se tiver perda Eu tenho mais pinhos O que? Cadê a dor? Tira aqui Peraí que tem um pouquinho aqui embaixo Que vem sujo? Tira aí, filha Chega pra trás Não posso perder esse momento Onde está a luz? Gente, é muito legal A bolinha está A bolinha é cheia? Deixa eu ver Vem cá Traz aqui Porque tem um birrinho ali Pega ali Vamos ler primeiro Pega aqui a instrução Dá aqui a bola Para mim ver Olha aqui Olha a galerinha É tudo da barba Muito bonito Eu acho que ela está sem birro, Duda Tem que botar o birro Tem que? Olha Ela vem aqui sem nada Posso botar, mãe? Peraí Vamos ler ali primeiro Mãe Aqui atrás eu tiro Cadê? Aqui Tem esse papel Tira Isso aí deve ser para ligar o som Papelzinho Puxa para fora Não consigo Cadê? Deixa eu tirar Pronto Agora acho que o som vai ligar Liga aí Não, mãe Não tem comida Tem nada Então vamos ler aqui Será que você tem que pular e ligar? Não sei Peraí Não, tem que botar o birro, filha Peraí Ah, porque você não vai se passear? É Ih Ih Conforme você pula Ele vai ficar fazendo isso Posso tentar? Ah, vamos botar o pino e você tenta Mas eu acho que não vai dar muito certo Vai, pula sem o pino Porque o pino e sem o pino não vai dar o mesmo Vai Olha o pino Tem que encher Não, chega bem para trás Vem 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 para trás Ai, isso Que isso? Ai, quase Viu? Mas tem que ele estar vazio Tem que ter uma bomba para encher E já poderia vir cheio, né? Caramba, quem não tem bomba de bicicleta como nós? Vamos ter que ir em algum lugar mandar encher É mais ou menos Ah, consegui Eu pulei, vocês viram? Não, mas se ele estiver cheio Não, mas se ele estiver cheio fica melhor para você pular Duda, você acredita que quando eu era pequeno eu tinha um desse? Sério? Sério Esse brinquedo é muito antigo Ah, mas é muito divertido Só que a gente vai ter que encher Vai ter que mandar encher Que pena, hein? Os fabricantes podiam lembrar que às vezes a gente não tem bombinha de encher em casa E as crianças ficam tristes porque querem brincar Então poderia já mandar cheinho, né? Sim, então os fabricantes aí que fizeram essas bolinhas já põem Mano, encheio, por favor Porque chega em casa, a gente não tem bomba As crianças não conseguem brincar Legal de mandar um pino extra Porque se acontecer alguma coisa você tem outro pino, perder Só que não adianta mandar um pino e ele vazio Porque agora eu não tenho bomba e a Duda não vai poder brincar Eu tenho que arrumar algum lugar, comprar uma bomba para encher E eu aqui tentando Ó, não vai dar certo Faz uma coisa Fecha o vídeo E a gente tenta encher E você vem mostrar para a galerinha como é que você brincou Se você conseguiu Deixa eu ver aqui Fala para a galerinha que você vai mostrar Não dá, filha Tá escrito aí que tem que encher Ele vem vazio Olha A pessoa que ganha o brinquedo e não pode brincar Como é que é a cara da criança que ganha o brinquedo e não pode brincar, Eduarda? Poxa Já podia vir prontinho, né? E eu não li, até porque não tem como ler Porque o manual vem dentro do negócio Nossa, olha a galerinha aqui no manual Após inflar, coloque, pressione o pino Só que, ó Com uma bomba de ar comprimido Eu não tenho bomba em casa Então não tem como Eu encher Lá na casa da vó, ele tem? Não Lá na casa da vó, Tete? Não tem Ah, consegui! O vizinho da sua vó, eu acho que ele tem Bomba de encher bicicleta Peneu de bicicleta Pode ser que consiga Eu tô conseguindo Mas se ele é vazio, você não vai conseguir pular, filho Ele tem que tá cheio pra você pular, senão ele não quica Galerinha, então Se você for comprar esse brinquedo Pede alguém uma bombinha de encher pneu de bicicleta Ou se você não tiver e sua mãe deixar você comprar, você compra E... Porque senão você não vai conseguir brincar Mas muito legal de vir dois pinos Um pino extra E o legal do... Do... Do somzinha Que eu achei super divertido Mas... Pena que não veio cheio, né? Podia vir cheio Então, fabricantes que fazem o jump ball Por favor, gente Por favor Já põe logo o brinquedo cheio Porque tem muita pessoa que não tem bombinha de bicicleta Eu... Não tenho Então eu vou ter que esperar ir lá na casa da minha avó Pra eu poder encher Meu jump ball Pra poder brincar, né, avô? Sim Porque senão ele não faz isso, né, mãe? Ele não quica E quando ele... Ele não consegue ficar direito, ó Porque ele tá vazio, tá vendo? Tá vendo? Então só depois que encher que vai conseguir brincar Sim Galerinha, eu tô muito feliz que eu ganhei esse brinquedo Porque era o que eu queria, né? Um beijo pra minha avó e pra minha avó Meu avô, assim, minha avó Tete Mas também ao mesmo tempo tô triste porque eu não vou poder brincar agora Eu não vou poder mostrar as minhas tentativas Que eu queria tanto abrir com vocês e mostrar as minhas tentativas E depois mostrar pra vocês eu mais ou menos sabendo pular Eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Depois, outro dia, eu vou encher o meu jump ball E vou mostrar pra vocês enchendo E eu tentando aprender porque aqui, olha Tá vendo? Não pula Ele não consegue pular porque tá vazio Então, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal e Tchau, tchau Ah, também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês que me assistem Tchau Até os próximos vídeos Até amanhã Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau